O pH, né, vai influenciar, por exemplo, eu gosto de exemplificar, tem vários espessantes, vários tipos de espessantes que vão dar uma vez que é solvatado, né, quando eles são hidratados, eles vão adquirir uma conformação, vão formar uma matriz que vai dar essa característica viscosa à formulação, né, de um gel, por exemplo. Esses espessantes que eu tô falando, gente, eles dão aquela viscosidade, né, na fase aquosa, né, aqui eu tô me especificando em uma formulação de gel, por exemplo. Então aqui, vejam que o polímero está absorvido, está hidratado. No caso do carbopol, por exemplo, quando o carbopol é hidratado, o pH dele fica em torno de 2.8. Para ele adquirir a conformação na forma de matriz, eu preciso neutralizá-lo, né, deixar o pH em torno de 5,5, 6. Neutralização pode ser feita com hidróxido de sódio, por exemplo, trietanolamina. E o pH, nesse caso, né, o carbopol, ele é anionico, essa neutralização, né, da carga negativa, o pH vai influenciar totalmente na conformação dessa matriz. Então, gente, esse é um caso, por exemplo, que eu vou precisar ajustar esse parâmetro aqui, o pH, para que eu chegue em um grau de espessamento desejado na formulação. Então, gente, esse é um caso, por exemplo, que eu vou precisar ajustar esse parâmetro aqui. Então, gente, esse é um caso, por exemplo, que eu vou precisar ajustar esse parâmetro aqui. Então, gente, esse é um caso, por exemplo, que eu vou precisar ajustar esse parâmetro aqui.